A fé reunida de milhões impressiona, contagia, ilumina. A história da imagem de Maria encontrada pelo caboclo plácido, mais de 200 anos depois, põe milhões de filhos a lhe homenagear. As faces esgotadas de milhares, os símbolos exacerbados, as altas temperaturas, muitas emoções, quase exaustão. Ao fim, o congraçamento, a reunião, a tradição do almoço em família. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! A cidade de Belém já começa a fervilhar. Mais um sírio de Nazaré se aproxima. O momento maior de fé, o momento maior de renovação cultural, o momento de maior expressão do povo paraense, para o Brasil e para o mundo, já se avizinha. A solidariedade, o amor ao próximo, parece que palpitam de uma forma como nunca se vê em nenhum outro período do ano. A imagem peregrina já segue o seu caminho, visitando ambientes, visitando instituições. As procissões também se avizinham, estão próximas de serem iniciadas. Enfim, o momento maior, o momento mais sublime da religiosidade, de expressão da religiosidade paraense e do povo de Belém, está muito próximo de ocorrer. Pela Procuradoria Geral de Justiça, pelo Ministério Público do Estado do Pará, o nosso desejo sincero de que mais um sírio abençoado todos nós possamos vivenciar. Mas além da culinária rica, além da expressão maior de amor ao próximo neste momento, é preciso também que o sírio de Nazaré sirva para nossa reflexão do que fizemos, já que ele, emblematicamente, é o marco do nosso ano que refoge ao calendário, mas é o marco do nosso ano que o povo paraense vivencia. E que nós façamos, na verdade, um juízo de valor, que nós façamos uma reflexão de onde estamos e para onde pretendemos ir. É o momento de nós renovarmos a fé, mas é o momento também de nós reatarmos laços de fraternidade, laços familiares, laços com amigos que sempre muito próximos e que às vezes esquecemos da proximidade daquelas pessoas que nos são caras. Enfim, é preciso que pensemos, de fato e verdadeiramente, como queremos viver o amanhã, já que ele também se aproxima com o sírio de Nazaré. Um abençoado sírio a todos, a todas, as nossas famílias e que saímos desse processo novamente pessoas muito melhores. Viva Belém, viva o Pará, viva Nossa Senhora de Nazaré. Viva Belém, viva o Pará.